Esse é o encerramento do programa Mulher que Constrói da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres Nesse momento a gente vê aqui já o pessoal utilizando os imobiliários Que foram construídos pela secretaria, pelas participantes do curso São bancos Também essa mesa Que é feita em ladrilho Inclusive os participantes aqui já estão ensaiando os primeiros jogos aqui Uma forma de inaugurar aqui o trabalho Desenvolvido aqui por elas Ao todo foram 15 pessoas que participaram, 15 mulheres O programa é voltado especificamente para as mulheres Uma parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres E a Secretaria Adjunta de Urbanismo do município de Caxias E do outro lado também a gente já tem mais participantes aqui E inaugurando o equipamento que elas criaram E ainda não me levaram ela O que é isso? O que é que você faz? Opa, o Bolsonaro! Com certeza se tem mais noor E eu só tento estar me writing Há uma palestra que você faz Aplausos